Música Bem amigos, estamos de volta para mais um bloco de Estadani, um programa bem diferenciado, bem eclético. Quando você traz música, na pior das hipóteses, agrada mais pessoas do que o entrevistador ficar falando aqui para vocês. Porque a música realmente agrada as pessoas, seja na letra, seja na melodia, seja no cantor. Então hoje eu fiz questão de dar um espaço para o Flávio Zamp, que é nosso amigo, toca lá na Cachaçaria Água Doce, em vários segmentos. E todo músico gosta do aplauso, gosta de apresentar o seu trabalho. O Flávio tem suas músicas próprias. Tenho, ele, as minhas canções próprias, foi um projeto que eu compus várias músicas próprias, um repertório de 15 faixas, do CD e DVD eclético, que acredito que muitos telespectadores tenham esse meu primeiro trabalho, que já faz uns 4 anos atrás que foi gravado. E graças a Deus todo mundo aprovou, todo mundo curtiu bastante. O repertório era variado com músicas próprias. Tinha romântica, reggae, pop, forró. Dá para fazer um burburrinho dela? Dá para tocar um purpurinho, Flávio? Um burburrinho agora no momento, não. Mas lembrando a Menina dos Olhos, que é um pagode romântico, chama-se Nao. É bonita a canção. Um pagode romântico. Tendo as estrelas, o testemunhas e os grãos de areia, no colchão e no instante, no momento, O bem querer se fez paixão, vou deslizando com a alça em rumo, naufragando infinito prazer, emergindo nas nuvens, contemplando o amanhecer. O sol aquece o dia, a vinda em melodia, eu nem sei o que lhe falar. Se o que houve comigo aconteceu contigo, não vamos somente ficar. O que marcou por dentro, o sentimento, não podemos sequer evitar. Se você me quer, como eu te quero, vamos namorar. Se você me quer, como eu te quero, vamos namorar. Tendo as estrelas. Flávio, está aberto para shows, seja com 10 pessoas, 100 pessoas, músico não tem essa frescura, né? Com certeza, qualquer tipo de evento, formatura, churrascada, confraternizações de empresas, como também um aniversário, um salão de festa, precisando de um entretenimento musical, tenho o maior prazer de atender os clientes, os amigos, principalmente, né? O pessoal que simpatiza com a gente, com o nosso trabalho por aí e entra em contato, solicitando o nosso serviço. E é o nosso entusiasmo, né? Por fazer esse tipo de trabalho que a gente tem o prazer de atender. E assim, podendo animar as festas, fazendo o pessoal dançar, levantar e dançar mesmo, seleções de samba, samba rock, pagode, todas as músicas atuais e as tradicionais também. Então, isso que é importante, né? Não só uma linha de música popular, um pouco de tudo para toda a festa se divertir, assim, o evento se tornar um sucesso. É, o músico tem que estar antenado com o direito. Você pode tocar em casamento, mas agora tem festa até de divórcio. Então, chamar-se para tocar também. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço, Walter. E agora fica o nosso clipe. Direito e Estadania é feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto